Perfeito! Aliás atento eu, já agora a voltar, pelo menos eu acho que consegui meter por quase todo em PHP. Ok, vamos lá para o CTO. Pergunto sobre mim. Costumo dizer que não sou CTO, que sou PPTO, que é um pouco a toda hora do lado da empresa, mas o título oficial do CTO da BI. O que é que eu tenho feito nos últimos mais de 10 anos? Tenho trabalhado praticamente só com open source, o terceiro ano eu fui ligado com uma lista de sistemas no NUX, e mais o resto do que era preciso fazer, tipo, para o PHP, traí-as na altura, e mais umas coisas desse género, e mais outra questão de servas em Java, gostar um bocado, umas coisas desse género, e depois, entretanto, também na altura fui para a DRI, e depois andei a fazer mais uma quantidade de coisas, fui contratado com o promotor do PHP, e durante, para a interessa ou para atrás, não fiz uma linha de PHP e fui fazer outra coisa qualquer, e que é sempre interessante. Quanto à DRI, fica sempre como dizem que é um spin-off académico, e na verdade até é, que foi mais uma característica académica pelos sócios originais da empresa. Estamos claramente muito orientados ao software, ou ao software, a soluções open source, e open source, atenção, porque temos aquela coisa do open source, e o commercial open source, não somos propriamente fanáticos, tentamos resolver os nossos problemas, e os problemas aos nossos clientes, o melhor que conseguimos, que seja o que possa. Há uns anos atrás, posicionávamos muito como integradores, neste momento é um bocado misto, construímos e integramos, é um bocadinho tão alto. Tentando curiosidade, pode ir falar comigo, que pode ir ao site, que obviamente, como todas as empresas da IT, estamos a tratar por meio ambiente. Quanto aos topics 2, os topics 2 têm a ver com dois softwares, que posso dizer em particular, que estão a ser usados, nos últimos projetos interessantes, pois há aqueles projetos totalmente interessantes, que estamos a fazer aqui, e estamos a usar Redis e 0MQ, para montar as coisas todas, e obviamente, eu pessoalmente já os conhecia, mas nunca tinha tido a oportunidade, de os trabalhar desta forma, e de ver realmente as potencialidades destes softwares. Em particular do 0MQ, há uma afirmação interessada associada a ele, que é, se vocês não têm um projeto que use 0MQ, inventem um para que tenham usado. Foi o que nós fizemos desta vez. Depois vamos ver alguns use cases. Esta primeira parte da talk, sobre Redis e 0MQ, é muito focada em como utilizá-los, é único para industry parameters. A segunda parte da talk, e é muito mais prescritiva, a segunda parte da talk é muito mais, é, vamos falar dos conceitos, como é que devemos usar isto, para escalar a evolução e a aplicação, mas isto não é tipo um canhão, para montar uma mosca, em que temos uma solução, resolvendo o problema todo. No entanto, há coisas que nós realmente vimos, que estes dois softwares, são muito bons a fazer. O Redis é um, não sei se conhecem, é uma base de dados, que nós percebemos, focá-lo no conceito de base de dados. Não é uma base de dados transaccional, mas pelo contrário, é mais uma espécie de storage key value, com os esteroides. Normalmente nesta categoria, que é muito bem conhecida, é a MMKs, que as pessoas normalmente conhecem, e o Redis é, em certos casos, ainda ali, taca-taca com o MMKs. Ao contrário, o MMKs, praticamente, está orientado a suportar coisas key value, pura e simplesmente, e o que o nível de novela, vocês colocam o que quiserem, no Redis há mais uns tipos de dados, que vocês podem colocar lá, e que são estruturas nativas, além do facto, na realidade, podem colocar lá o que quiserem, mas ir ao vosso trabalho, e ligar com a representação, dos dados que colocam lá. E como, estamos num evento relacionado com PHP, a questão básica, eu não vou passar pela questão básica, de como instalar um servidor de Remix. Nesse caso, o melhor é ir em on-site. Na mesma parte das distribuições, já tem pacotes para instalar o Remix. se não tiverem a instalação do manual, é muito má. Demora um bocado, precisam de instalar o DCC e todo aquele blockchain, mas não se faz mal. Do ponto de vista de clientes, há várias soluções. Há algumas que são módulos de compilados, que são extensões para PHP, outras das soluções, nomeadamente esta, que nós gostamos e que funciona muito bem, que é o PREDIS. É uma implementação do protocolo de comunicação do PREDIS, objeto-orienta, por um lado, e completamente em PHP. O facto de ser completamente no PHP, não significa que, e há uma extensão que trata da serialização de objetos para enviar um protocolo, que é programado em si, que vocês podem instalar no servidor, e se lá estiver, esta biblioteca usa esta extensão para serializar os objetos, e se o vosso problema é performance, eczeme micro, ou, no caso, eczeme de segundo, como se costuma dizer, então, aí são coisas que, obviamente, se tem que ir ver, quando estamos a falar desse nível de performance. Para o meu corpo das questões, nós chegamos, em testes, chegamos a processar os 6010 megabits, diretamente, a inserir-nos na base de dados a partir de um script, de PHP, ele postou-se perfeitamente, e o pound não era propriamente o protocolo de comunicação. Há vários tipos de dados no Redx, strings, sets, listas e as. Eu vou passar por cada uma delas, eu podia o fazer da forma tradicional, que é, há estes tipos de dados, e agora, pronto, optei por fazer um bocadinho diferente, que foi fazer um bocadinho de código para mostrar, como é que cada uma destas coisas funciona. Ok? A primeira nota tem a ver com os strings, as strings é um bocadinho enganador, porque, uma string em Redx, na realidade, significa qualquer conjunto de bytes, que vocês querem enfiar lá dentro. Ok? Pois gostei de ser mais fácil de ler, eu optei por usar strings, realmente, para fazer as exigências. O exemplo mais básico é, nós queremos uma string, e o string é o quê? nós temos uma key, associado a um valor, que nós chamamos de string, com o tipo de dados que, eles tipificaram bem este tipo de, 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 As opções mais básicas, é fazer set uma string, e get uma string, ok? E depois, aqui começam já uma, as coisas estranhas, vocês não viram ali, e se calhar aqui, começando pelo princípio, aqui tem a ver com, ligar ao servidor de HADIS, que o Zoom precisa já funcionar, mas vocês não viram alguma coisa básica, que é, selecionar bases de dados. O que é que as pessoas, esperam de uma base de dados, com SQL, SQL Server, alguma coisa assim, é, nós dizemos, qual é que é a base de dados, que é nos ligar. Na verdade, o conceito aqui é um bocadinho diferente, e todas as tabelas, estão, cêlubas espalhadas, dentro de um, de um espaço, que na realidade, também se chamam de base de dados, mas, as bases de dados, são, de 1 a, X, em que, o X depende da vossa configuração do servidor em si, por uma missão, acho que são 16 bases de dados que vêm ativas, mas, se vocês forem ver a documentação na NET, na maior parte dos sítios, ninguém, usa bases de dados, sem ser a bases de dados de default, excepto que se tiver uma abordação. Por exemplo, nós usamos, para o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de teste, o ambiente de qualidade, usa bases de dados diferentes, e usamos, os mesmos, os mesmos, os mesmos nomes de tabelas, em todas as bases de dados, ok? Não podem fazer, além do facto de não ser uma base de dados colacional, e não poderem fazer select, as coisas, obviamente, não há charms entre bases de dados, nem podem ir, ao mesmo tempo, neste caso, buscar uma key, que esteja noutra base de dados, que não seja aquela que vocês tenham ativa, no momento, ok? De operações básicas, é o get e o set, ok? O set, para colocar um valor qualquer associado àquela key, o get, para retornar o valor associado àquela key. Este código, se estiverem interessados, do vector, não, já estamos, neste momento, disponível ao novo aqui, portanto, não é das coisas mais interessantes, das mais interessantes, mas se quiserem confirmar, funciona, está à vontade. E o que se espera, é que apareça, não é caro de qualquer coisa deste ano, ok? Quando o código é escutado até aqui. Entretanto, uma das funcionalidades, engraçadas, desta base de dados, é que permite fazer a pend, ok? E, no exemplo simples, poderia ser um pend, de um hello world, no exemplo mais complex, pode ser, por exemplo, a pend de, imagina que tem um sensor, e que, a cada segundo, retira uma amostra, ok? vocês podem indexar a amostra, pelo segundo, em que tiraram, a amostragem, e o valor que estava associado. Ou então, podem, por exemplo, dizer que, ok, eu vou ocupar 4 bits, ou, 4 bytes, ou outra coisa deste chame, e, irem fazendo a pend nesta string. Pronto, vocês sabem que aquilo está orientado por tempo, depois podem usar, branches dentro da string, ok? ou get range, por exemplo, e tirar o valor, para um determinado valor do tempo, por exemplo, por isso simplesmente, ou seja, sem todo o resto do overhead, de indexação, etc, etc, etc. São formas não standard, talvez, de usar isto, e a verdade é que, a maior parte destas bases de dados, e a forma como se trabalha com muitas destas bases de dados, ou seja, no ADB, RQs, ou outras coisas mais estranhas, como a CapDaiso, por exemplo, a forma como se trabalha, como se colocam os dados, e a forma como são trabalhados depois, quer do ponto de vista de schema, se pode falar de schema, quer do ponto de vista de obter os dados e usá-los, normalmente são usados, as funcionalidades das bases de dados, são normalmente usadas de uma forma bastante mais criativa, do que normalmente numa base de dados relacional. Ok? Outro tipo de dados que esta base de dados disponibiliza, são listas. Ok? E listas o que é que é? Temos novamente uma key, que é o índice desta zona de entre os dados, e depois, em vez de ter associado a uma string, ter associado a uma lista de valores, na verdade, listas distantes. E podem fazer todas aquelas operações que se espera poder fazer com uma lista. Adicionar elementos no início, adicionar elementos no fim, retirar elementos no início, retirar elementos no fim, retirar alguns elementos lá no meio, ou aceder aleatoriamente a um elemento da lista. Todas estas operações, uma partida delas, como pelo que é o tamanho da lista, etc., é possível de serem feitas. No entanto, uma chamada de atenção, a complexidade de acesso, ou seja, o tempo vai dar ao tempo de acesso, numa lista em revisto, no primeiro e no último elemento é o de 1, ou seja, é instantâneo. Se vocês quiserem procurar um elemento à luz no meio da lista, aquilo pode demorar um bocadinho mais. tem a ver com a distância que este elemento tem em uma das contas da lista. E listas, na verdade, é uma das coisas que SUSA muito rediz. Esta possibilidade permite fazer uma coisa que é fazer Qs de informação, em que normalmente são adicionados um lado da lista e retirados do outro lado. Há ainda um comando extremamente interessante, que eu não conheço em mais base de dados nenhum, mais deste género, que é este aqui. Bright, Pop, Left, Push. Este comando permite-me fazer resgermos em que, por exemplo, eu tenho uma lista de eventos que está a chegar, e por cada worker que eu tenho a processar os eventos, eu o tiro desta lista e coloco-o na lista de impressamento e do worker. E este processo de tirar desta lista e colocar uma outra, que é tópico. isso permite-me ter depois um sistema, por exemplo, de garbage collection, que vá a ver se os processos ainda estão ativos e se para os processos que já não estão ativos, se eu ainda tenho elementos nas listas e se tiver elementos nas listas, vou estar a colocar-o na lista de cima para que sejam processadas. É uma forma bastante simples de fazer um sistema de processamento em fila, em que não são processadas duas vezes as mensagens e, por outro lado, garantimos que não perdemos mensagens à medida que estamos a processar. E é um momento interessante que eu não tenho, ou pelo menos que eu não conheço em mais nenhum base de dados. Depois, outras dificuldades associadas ou que existem no país são os sets. Os sets não são listas. Eles acham que não são listas, por isso não há muito a fazer, ok. Não se comportam como listas, comportam-se como um grupo de dados. E um grupo de dados tem uma coisa interessante ou pouco interessante associada a eles, que é, é mesmo um grupo de dados, eu nem sequer sei por que ordem estão os dados. No entanto, tem uma quantidade de operações que foram feitas especificamente por este tipo de dados. Então, eu posso adicionar dados, tal como estava a fazer há bocado para as listas, ok. Apenas um comando diferente. E depois, posso, para além de obter quais é que são os membros, ou seja, o conteúdo deste set, posso fazer coisas interessantíssimas, como a intersecção entre dois conjuntos de dados. Apesar disto não ser novidade, a grande novidade é que a forma como está implementada é extremamente eficiente a fazer este tipo de operações. Ou seja, se alguém quer um set, provavelmente é porque quer ou fazer uniones ou intersecções ou algum tipo de operações dessas sobre os dados, ok. E essas operações foram as operações que, para este tipo de dados, foram implementadas para serem extremamente eficientes. Um indício há depois de uma quantidade de comandos para mover elementos entre queues, para verificar entre setes, para verificar se um determinado set tem um determinado elemento lá dentro ou não, para apagar e para... É interessante que eles chamam de cart, que é o tamanho do set é definido como sendo um card e a criminalidade do set, acharam lente, que era o que usavam para outros tipos de funções, não se aplicava a este tipo de dados. Depois, outros tipos de dados que existem é o Usages. Usages funcionariam mais ou menos como uma lista, mais ou menos, com uma questão que é a certa que está desportível internamente. Ou seja, eu tenho uma key ao nível da base de dados e a key pode ser qualquer coisa. E depois, em vez de ter uma string, uma lista, um set, tenho um hash. A diferença de ser um hash, tem a ver com esta existência de key values. Ou seja, para aquela key ao nível da base de dados, eu posso ser novamente uma key com um valor que é uma string, e já temos que string, na realidade pode ser o que for, é um bocado binário de informação, com a informação. Isso permite-me fazer uma quantidade de coisas, estas seriam obviamente as mais básicas, que seria o equivalente a alterar uma propriedade a um objeto, mas podem-se fazer coisas mais complexas. Há aqui uma coisa que eu não mostro, mas outros truques não mais associados a isto, seria, por exemplo, para guardar uma conta do utilizador, em que eu teria qualquer coisa como user, quer até qualquer separação, e depois à frente, por exemplo, o ID do utilizador. Ao nível da procura das keys, existem funções dentro do rendish, que me permitem fazer as procuras por parte daqui. Isso significa que eu, quando quero perguntar a todos os meus utilizadores, posso fazer uma query, até qualquer tipo de separação, e eu retorno todos os utilizadores presentes no time. E depois, obviamente, tens uma quantidade de propriedades do utilizador, que eu possa aceder aleatoriamente. E isto, obviamente, traz uma vantagem em relação a eu ter um objeto de JSON, ou outra coisa qualquer, serializada e colocada na base de dados. Porque eu ainda não posso aceder diretamente a essas propriedades. Ao contrário, por exemplo, do MongoDB, em que eu posso ter um... que são bases-dates documento-oriented, em que eu tenho um documento lá dentro, que normalmente permite des-serilizar no fly o documento e pesquisar lá dentro. Neste caso, nós não podemos fazer isso. O último tipo de dados que existe, é um set só que é com um twistzinho, que é este valor aqui. Este valor aqui corresponde ao peso daquele elemento dentro do set. Ok? E é uma forma de termos setes de dados ordenados. Ok? Isto permite-me fazer mais ou menos a mesma coisa, das uniões, etc. Mas permite-me também retirar os dados de forma ordenada. Um use case típico para isto seria, por exemplo, se eu quisesse guardar os meus... Tenho um jogo online, as pessoas vão jogando, e eu quero guardar um scoreboard com os meus utilizadores. E há uma propriedade interessante, que é, nos sets, e eu esqueci de dizer isso, cada um dos elementos dos sets são únicos. Isso quer dizer que se eu, num set, descrever duas vezes exatamente a mesma coisa, vou fazer override do que lá estava antes. Eu vou fazer isso sem ter que fazer alguma coisa do género, se existir faz a page, se não existir em set. Isto permite-me, por exemplo, à medida que aquele jogador vai obtendo outros scores, eu indo publicar na base de dados, eu vou ficar sempre com o valor dele, e permite-me, por exemplo, tirar pages como top-time, e depois, usando, obviamente, o nome do utilizador, posso ir buscar o score associado a um determinado utilizador, ou uma determinada que eu vou. Bem... Por isso existe uma quantidade de números associado a isto. O rank é um bocado indenador, porque o rank, na verdade, é a posição no momento da lista, seria um índice, um equivalente ao índice. O score, que nós atribuímos, na verdade, é chamado o score, e eu posso obter, por exemplo, esse valor, que significa, por exemplo, um tratamento de estatística, que eu posso tirar depois dos utilizadores, por exemplo, um range indexado por score, que divide-se para cada um dos elementos no histograma, por exemplo, por uma das idades que os utilizadores acompanham. O ZRMQ, o ZRMQ é outra tecnologia que vamos falar um bocadinho. Basicamente, o ZRMQ é um message, é uma biblioteca, ou um framework, se quiserem, nem assim, para passar mensagens entre os dois pontos. E ao contrário da maior parte dos messages, que significa que eu tenho um servidor que por onde envia as mensagens, e onde as pessoas se ligam, e tenho uma quantidade de padrões associado a isso, etc. Mas que basicamente tenho um ponto central onde toda a gente se liga, o ZRMQ é uma das coisas interessantes que tem onde tem servidor. Basicamente, é tudo que tem um águia do outro pequeno, e sem ter mais uma peça voltada no meio da minha infraestrutura. Outra das coisas interessantes, na verdade é esta. Uma das razões que nós começamos a usar o ZRMQ no projeto é que eu tinha que ligar coisas como serviços em C, com serviços em Java, com serviços em Python, com serviços em PHP, e mais o que viesse a seguir, que eu não fazia a nenhuma ideia. E pedia-o fazer usando, ou adicionando um overhead um bocadinho maior, e usando um protocolo mais standard, apesar de que eu não estava muito bem a ver como é que ia meter as minhas libraries em C e comunicar com o REST, ou alguma coisa de qualquer desse género. E o facto de o ZRMQ ser muito bem suportado a nível de uma quantidade enorme de modelagens, permitiu-me morrer rapidamente, tirar setups usando o ZRMQ para poder usar estes serviços e fazer uma espécie de coleção de serviços, depois eram usadas dentro da plataforma. E essa foi uma das coisas, na verdade, mais do que a velocidade e a performance, foi essa uma das coisas que nos levou a procurar e acabamos por descobrir esta solução para nos poder ligar então, interligar todos estes serviços. na instalação não se pode dizer que seja das mais simpáticas. Normalmente não há módulos compilados, perdão, há módulos compilados, provavelmente são animais antigos para o que vocês gostariam, não custou muito, custou só um bocadinho. Vocês estão aqui no site fazendo algum outro package e fazer aquela coisa toda de configura, install e o pequeno truque, não desprezem este pequeno truque, porque pode-vos salvar umas quantas horas, depois ao longo do meio do projeto, especialmente nas partes da manhã, portanto já ninguém percebe porque as coisas vão funcionar, tem a ver com adicionar as vossas libraries, provavelmente são aquilo, é instalado no User Local Library, para que sejam reconhecidos os system-wide. E depois, disto instalado, isto é a biblioteca em si do 0MQ, onde vocês sabem, normalmente as extensões, que pegar a PS ou um bindings para uma determinada biblioteca que já está no sistema, então vocês podem ir fazer o install do 0MQ, e essa normalmente é a parte que funciona mais tranquila, é a mais adequada para o pessoal fazer. Uma coisa sobre o 0MQ, e também foi importante quando nós abordámos isto, era o facto de ter vários tipos de software, nomeadamente poder comunicar pelo network, pois todos os processos estavam no mesmo ciclo, mas no entanto tem opções que são mais ou menos eficientes, nomeadamente vocês podem usar 0MQ, 0MQ em vez de share logs dentro de um processo. Pode parecer um bocado estranho, mas na verdade se vocês tiverem duas threads dentro de um processo, tiverem que comunicar entre as duas, a forma não ao de fazer é ter um bocado de memória, onde uma escreve ou outra escreve, e depois tem todo aquele problema dos logs associados. Vocês podem usar um protocolo de comunicação em PROC, ou seja, na realidade trata dessa chatice toda para vocês, e vocês mensagens de um lado ou outro dentro das threads dentro de um processo. Podem usar, por exemplo, o PC, o PC usa também mais ou menos a mesma coisa, mas funciona em processos, são memórias referenciadas a alguns ao nível do sistema operativo, podem usar o TCP ou podem usar o multicast. O multicast é extremamente interessante, especialmente quando deixemos o padrão do PSU, em que há um processo augusto a publicar mensagens, e está a divulgar por uma quantidade de receptores que estão à espera dessa mensagem, em vez de terem que fazer ligações um a um, o próprio protocolo permite logo fazer difusão, além depois do protocolo que está em cima de difusão de mensagens. Este bocadinho, é um bocadinho secante, tem a ver com os padrões básicos que o fornece, e tem a ver com o que normalmente se chamam Enterprise Integration Patterns, e que o pessoal de messaging, etc, etc, sabe isto, pode, mas que nem sempre são tão óbvios para quem não anda nessas andanças. Esta é a parte mais básica, que normalmente toda a gente vê, que é temos um cliente e um servidor, o cliente envia uma mensagem, o servidor responde com qualquer coisa, e se fizermos isso em PHP, será qualquer coisa deste género. Visto o contexto, temos trabalhado em vários contextos, e cada contexto tem a ver com memória em si, quais são as páginas que são colocadas. Do lado de quem faz o pedido, eu tenho que criar um Soccer Tutti Request, na verdade, e tenho que dizer onde é que eu vou ligar. Do outro lado, o que eu tenho é um Soccer Tutti Replay, e que eu vou escutar em todas as interfaces da máquina, na parte da 555. A partir daqui, o que eu faço é, neste caso de 0 a 10, envio uma mensagem que é hello e o número, faço send, deste lado recebo a mensagem, faço qualquer coisa, supostamente interessante que a mensagem, e respondo, neste caso vou responder, com o reply tudo, dois pontos e a mensagem que me foi enviada. Deste lado vou agarrar, vou receber, esta leitura bloqueante, é possível fazê-lo não bloqueante, mas assim simplifica tudo o processo, ou seja, eu vou enviar uma mensagem que vou ficar à espera da resposta, e vou dizer, ok, recebi, e vamos fazer estudo 10 vezes. Isto é a coisa mais simples de comunicar entre dois processos. Obviamente não é abrilhatório que vocês enviem que haja resposta. Se vocês quiserem fazer um pipeline de processos, por exemplo, vocês podem fazer só send aqui, e se ir deste lado, e agora se calhar tem um send, mas tenho sempre com o processo a seguir. Ricardo, já agora? Vejo. Tu podes enviar mais do que uma string, podes enviar um objecto, por exemplo? Ah, falha minha. O que envias é a binária. Ok? Há um overhead do protocolo interno do 0MQ, eles fizeram um esforço brutal por ser tipo zero, fase zero, ele é, o projeto em si intitula o 0MQ como só que te subconstrures, em que trata daquela parte toda a chata, e dos reconnects, e não sei o que mais, por fim, completamente transparente, e depois tu só tens de preocupar em enviar o que quiseres lá dentro. E enviares o que quiseres lá dentro, tens um conceito que são as frames, e as frames são dados binários. Ou seja, podia fazer serialização no objecto, em PHP, ou obrigava-se sempre a ser uma string, no caso de implementação em PHP? Não. Em PHP tem-se uma vantagem. Mas tudo em PHP, é uma string, ou se parece com uma string de alguma maneira. Mas ok, mas podias agarrar as funções de pack, e fazer pack com uma coisa qualquer, numa areva. Ok. Por exemplo, em vez de usar a GSM para serializar alguma coisa, há outros formatos de serialização binária, que são mais rápidos no processador a serializar e a serializar, podias usar alguma coisa qualquer desse gene, e transmitir os dados para a seguir. Na verdade são, é, tal como no caso do Regis, é uma coisa binária, mas a forma normalmente mais simples de chamar uma string, em PHP. Sim, em PHP. Tu falas especificamente em PHP. Sim. Isto não garante persistência? Não. Mas não faz nem parte do projeto. O quê? Da natureza do projeto, persistir os dados. Pois, porque como disseste, não era central ou centralizado. Normalmente se quiseres persistência, ActiveMQ, RabbitMQ, ou J-Boss, whatever, ESB, ou uma coisa desse género, ou ActiveMQ, qualquer um desses. Ok? Atenção. Primeiro é serverless, isso significa que na realidade, tu tens um socket lá, um socket do outro tipo de energia. Na verdade, em determinados tipos de socket, como é aquele do request reply, na verdade tu não perdes mensagem sua de se desligar. Portanto, Q faz Q dos dois lados. Ok? No caso do clube sub, por exemplo, já não é para parte. E vamos falar, e agora, o clube sub, o tipo não está ligado fora, e não há propriamente aquele critério, como, por exemplo, alguns, que brocas de mensagens têm, que é, eu estou lá ligado, quero ouvir as mensagens todas, e se ele for só ao link, desligar, uma coisa assim, guarde também as coisas que eu depois venho cá. Exato. Mas tu disseste agora que ele guarda o estado dos dois lados, então ele percebe, se o serviço cair e ficar com uma mensagem cair deste lado por processar, ele depois consegue perceber o seu serviço cair? É, mas aí, nesse caso, atenção porque, para cá, só que para lá, este é o servidor do outro, e só precisas perceber uma coisa, que é o cliente desligou-se, é que ele é o cliente deste e este é o outro. Exato. Exato. Mas sim, mas aquilo é transacional então? Não é transacional. Ou seja, pode acontecer ele processar duas vezes a mesma informação. Porque se ele cai... Não. E deste lado, eu ainda te mantenho a minha Q, se o outro lado ele já processou a Q, mas é portanto que eu, e ainda não deu o acknowledge, ou seja, já processei, apaga daí. Sim, mas a questão é, o acknowledgement é já foi emprego, não é já foi processado. E isso é um nível que, tudo, o galagnoite pega a pendência dos atreiros. Ok? É mais abaixo. Aquilo, internamente, funciona com, cada um dos canais em que envia, internamente faz que, há um conceito, depois que podíamos falar, e que eu não abro aqui, que são os watermarks, que é, o que é que ele faz quando, a Q do meu lado, chegou um determinado nível, deita mensagens fora, dá erro, e depois entram todas aquelas coisas, associadas à persistência das mensagens. não é persistente, não é persistente, em que quando caiu o processo, o portal foi esse agora com o processo. Isso, não existe assim, persistência, neste, neste, no library assim. Há um padrão, engraçado, que eles têm, o, 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 que, originalmente, começou a escrever software, tem um humor, assim, um bocadinho, interessante, e ele tem um padrão, que ele chamou Titanic, que é, ok, então precisamos fazer persistência de mensagens, como é que fazemos? Metemos ferro, a questão dele é, metemos drag, na verdade, e, a, começamos sempre a receber uma mensagem, escreve com o disco, escreve com o disco, escreve com o disco, só que é que isto aqui, vai relaxar o performante, se todo, a pessoa não gosta disso, ok, é um, na verdade, é interessante ler, há uma, a, 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 uma quantidade de linguagens, mas foi descrita, no seu jeito pessoal de escrever, e este é um momento interessante de ler, ok. Outros padrões associados, a, a este tipo de, de sistemas, é o Publisher Subscribers, um, ou vários, ok. O conceito básico é, é que eu tenho um ponto, onde eu quero erradicar a informação, se todas as pessoas quiserem ouvir a minha informação, de alguma forma, então tem que se ligar lá, e eu, enquanto elas estiverem ligadas, vou desenviar a informação, a medida que eu recebendo, ok. isto normalmente, pode ser feito, de duas formas, cegas, é assim, toda a informação que chega a ver para todos, e na verdade, na versão 2, não vai ver o que acontece, ou então, filtrada, que é, eu sei que eu só quero ouvir este tipo de informação, então, basicamente, e agora, aqui a diferença, na versão, na versão, ah, preciso do meu password, na versão 2, na versão 2, na versão 2, essa filtragem, é feita do lado dos clientes, é quem recebe, na versão 3, é feita do lado dos servidores, que é um bocadinho mais, eficiente, porque, na verdade, uma mensagem que não é para ser entregue naquele cliente, nunca sequer foi transmitida. Obrigado. Em termos de PHP, o código não é mais completo, ok? Na verdade, o que muda, e se reparar é, a grande mudança aqui, tem a ver com o tipo de sockets, ok? Porque, as operações, as operações são basicamente iguais, não posso é fazer uma coisa aqui, eu não posso responder no mesmo, no mesmo canal de comunicação, no canal de comunicação, no indirecional. Mesma coisa, o meu tipo de sockets, que é diferente para quem envia e para quem recebe, quem envia, neste caso, é que fica, abre um porto e fica à espera que as pessoas se liguem lá, quem recebe, liga-se lá, basicamente. E, neste caso, foi um serviço básico, que é, o pessoal não sabe fazer contas com os Amazonas, e como ninguém sabe fazer contas com os Amazonas, eu estou ligado a mesma hora, mas em termos de Amazonas diferentes, para toda a gente conseguir perceber. E a ideia é que eu teria, pelo menos, criado subscribers, mas, os padrões, havia alguns que estavam só interessados em DC, outros que estavam interessados em ST, e, dependendo desse padrão, eu vou receber as minhas horas, à medida que o sistema vai trabalhando, mapeadas para DC, ou mapeadas para o cartão de Z. Ok? Outro dos padrões extremamente interessantes, e é tipo, porque é que estes são os padrões bases? Porque tem a ver com existirem sócrets, tipos de sócrets, que suportem este tipo de padrões. Ok? Outro dos padrões base, é o pipeline. A teoria do pipeline é, eu tenho minha informação, ou mensagens, tenho mensagens que eu quero que as minhas mensagens sejam distribuídas. Em vez de ser no âmbito do PSU, em que eu tenho a mesma mensagem a chegar a toda a gente, eu quero enviar a primeira mensagem para este, a segunda para este, a terceira para aquele, a quarta para este, a outra para aquele, a sexta para o outro. Ok? E a medida que vou atendo mais pessoas, ou workers, neste caso, ligados no meu sócret, eu vou continuando a fazer round robbing em todos os serviços, e distribuindo a informação. Isso permite, para mim, fazer uma coisa interessante, que é baixar um tempo de resposta, na verdade, do processamento. Se eu processasse tudo, umas atrás das outras, e demorar o tempo de processar uma vez, uma mensagem escutando, uma vez que eu consigo distribuir isto, e estamos, obviamente, isto é vantajoso para quando este processo demora, de alguma forma, eu consigo distribuir, e neste caso, teoricamente, teria um ganho de 3 vezes, em termos, ou uma redução de tempo, justamente, em 3 vezes. Ok? Depois, todos estes se ligam com outros sócretos pus, em este sócretos pull, para enviar os resultados. E uma das coisas interessantes neste, é que, da mesma forma, que no sócretos push, faz road-rogging, aos serviços, este sócret, também, recebe as mensagens, numa web, é road-rogging, é road-rogging, nas ligações, que têm informação, para ser recebidas. Isto quer dizer, que não temos star-bush, no caso, em que, por exemplo, este worker é muito rápido, e começa a encher, esta linha de comunicação aqui, e significaria que, teoricamente, esta está sempre disponível, está sempre a ser descaracterada, e as outras, nunca iriam ter oportunidade, por exemplo, de descarregar a informação. Assim, o que acontece, é que, nós vamos ler de informação, à vez, de acordo com as, as linhas de comunicação, que têm informação naquele momento. Ok? Se houver uma com única informação, ou as outras com pouco, vai acontecer, é que vão ser todas descarregadas, e a determinada altura, esta já não tem informação, e vai ser só esta a ser processada. o código aqui, já não é assim tão simples, são três serviços, e por isso, preciso de um bocadinho mais de texto. O texto não é assim tão interessante, se quiserem realmente ver o texto, na verdade, o que está no manual, é melhor do que o meu, está no meio. A ideia é, nós criamos um sóbito push, e ficamos à espera de um serviço, este é um bocado de cima. Este, na verdade, é um bocado de código, que está aqui, para fazer, à espera de que todos os outros se liguem. Como eu arranco o sóbito, na verdade, tenho esperado que todos os outros se ligam lá, eles começam a mandar mensagens, e é apenas periféricas, demonstração. Depois, o centro de zero, na verdade, sim, vai ser processado, e vai chegar ao serviço, cá de baixo, e serve para o serviço, começar a contar o tempo, na verdade, não é um serviço. Depois, a partir daqui, durante, sem interações, o que eu vou fazer, vou ligar um número aleatório. Este número aleatório, como vamos ver agora a seguir, é antes de ver. Depois, no final, eu vou só imprimir quanto tempo, teoricamente, é que eu ia demorar a processar todas as mensagens. E como é que é esse tempo de processamento? Como cada um dos serviços vai fazer um sleep, eu somo o valor todo dos sleeps, e digo, ok, teoricamente, este serviço, quando fosse executado, devia demorar duas horas determinadas. depois, este é cada um dos workers, são bastante simples, o que fazem é, ligam-se ao serviço de cima, ligam-se ao serviço de baixo, ok? E depois, recebem mensagens, não estão bem? Recebem mensagens, e enviam para o serviço a seguir. No meio, a única coisa que eles fazem é, fazer um sleep, pelo aquele número de segundos, que é para simularmos, ter uma distribuição aleatória de cada um dos workers. do lado de baixo, o que acontece é que nós requeríamos toda esta informação, então, criamos o tal socket onde os workers vão ligar, e, ficamos à espera do primeiro receive, e este é o receive que nos vai dizer, ok, a partir de agora vamos enviar a informação, por um momento, um truque para isto, ter resultados engraçados, para a gente conseguir visualizar. marco quando é que eu vou começar a receber a informação, teoricamente, que lá em cima, o serviço de cima vai começar a enviar a informação, vou processar todos, basicamente, vou estar à espera de 100 interações, vou receber 100 mensagens, e imprimir qualquer coisa, não é que era só para ver que está a mexer, vou perceber, tentar perceber, quando é que existe o boot as 100 mensagens, e vou imprimir o tempo real que o meu sistema, como um todo, morou a processar aquela informação. não sei se conseguem ver daí, o que o serviço de cima reprimiu, é que era expectável que fossem cerca de 5 segundos, para processar todas as mensagens que foram enviadas. Na verdade, se virem aqui, isto tinha 4 workers, e estes valores, na verdade, é o valor de random que eles receberam, ou seja, aqui seriam 12 milissegundos, aqui seriam 14 milissegundos, 98, 47, 91, etc. E aqui, que é aquele serviço cá em baixo, mostra de quanto tempo é que realmente, ele morou a receber toda a informação. Na verdade, em vez de 5 segundos, ou praticamente 5 segundos, ele morou 1.3 segundos a receber toda a informação. O que faz sentido. uma vez tínhamos 4 canais, 1.3 vezes 4, então mais ou menos, há um bocadinho de overhead, o que seria de esperar, mas é mais ou menos isso que nós esperaríamos. Ok? Dovidas? A partir daqui, tem a ver mais com o use case, e contar um bocadinho o que é que da minha experiência foi interessante, ou como é que foi interessante usar estes serviços, e não propriamente o prescritivo como até agora, que é como é que vocês usam, tipo copy-paste, e eventualmente as coisas funcionam. Uma das coisas que nós descobrimos, e que é, há um padrão que está definido na documentação do Zé, aquilo que chama majordomo, ou rompomo, se quiserem traduzir para português, e que na realidade é um padrão excepcional para fazer uma espécie de cluster de serviços. Qual é que é o princípio básico? Tal como viram até aqui, eu posso comunicar, ou seja, enviar os meus clientes aqui, e depois posso enviar mensagens, eventualmente enviar mensagens de uma forma relativamente estúpida, para baixo, e esperar que seja que responda. Aqui o twist é que este broker mantém um registro de quais são os serviços que o têm. Mas coitável é que cada um destes brokers, quando se ligam aqui, digam que olha, eu forneço água, ou chá, ou café. E o broker, internamente, mantém uma estrutura a dizer, olha, na ponta deste socker está algo que me fornece chá, na ponta deste socker está algo que me fornece café, na ponta deste socker está algo que me fornece outra coisa qualquer. Isso permite-me ter um, ou então fazer um crescimento exponencial de serviços e dizer, ok, num café demora muito tempo para tirar, por isso eu preciso mais cafés. Então eu posso entender, de um worker ter 10, 15 ou 20 workers aqui, como todos eles se registam a dizer que eu sou um café, na verdade os meus clientes não têm que saber quantos é que há, ou quantos é que não há. A única coisa que eles têm que fazer é dizer, eu não quero qualquer coisa. e a responsabilidade deste broker é encaminhar o pedido para o sítio certo, e, obviamente, depois, quando vem a resposta, vim encaminhá-la novamente para o cliente certo. O facto de usar um padrão deste género permite-me escalar a nível do meu processamento, e porque eu bonito que os workers são um ciclo onde eu vou fazer o processamento, da mesma forma que me permite-me escalar a largura quando é que eu consumo de clientes, sem ter a complicação de todos os clientes tinham que saber onde estavam todos os cafés, todos os clientes têm que saber onde estão os chás, todos os clientes tinham que saber onde estavam as armas. Ok? Isso permite-me o caso, como os MQs centralizados, é verdade, ter um bônus de referência, mas a vantagem que eu tenho a partir daí é que eu consigo facilmente escalar o meu pool de processos e responder a alterações variáveis, por exemplo, de pedidos, arrancando ou parando nestes workers aqui. depois, outra coisa que eu vos dizia há bocado, que é, eu não preciso responder no mesmo socket, isso significa que eu posso criar aplicações que se comportam, caso como as linhas que mandam no Linux, que é, mando 1, pipe, mando 2, pipe, mando 3, que é uma das aplicações, só sabe fazer aquela coisa pequenina, mas como é o conjunto, todas as aplicações acabam por, por exemplo, neste caso, acabam por ter uma contagem das palavras únicas que existiam dentro daquele fecheiro. Isto é um princípio básico nas aplicações de Linux, e é um dos princípios básicos que foram formidos aí, é, na verdade, um princípio básico de higiene de software, que é ter as aplicações ou serviços, o Scablet, o problema é que isso é muito difícil de manter, e o facto de termos uma biblioteca que nos torna isto extremamente simples, simplifica o processo de mantermos isto e criarmos este tipo de sistemas. Depois, do lado do Redis, uma das coisas interessantes é usar, por exemplo, já lá temos um Redis que podemos usar com um M-Cache, ok? Claro que podemos fazer isto com um M-Cache, o Sr. Pardaldo Verganes Mark diz que os dois são similares em termos de performance, peguei este tipo de workload, que é, eu quero fazer set de keys associados a um valor, e quero fazer get de uma key associada a um valor. Inclusivamente, temos a possibilidade de expirar keys no Redis, por isso, está a contar, se quiserem meter mais um Tocomel na vossa plataforma e podem meter-o ao M-Cache, se não quiserem colocar-o lá, podem eventualmente usar Redis para essas coisas. Em termos de performance, os Benchmarks, e este Benchmark é engraçado porque foi feito a duas naves, com um developer de keys, e um developer de M-Cache, a conclusão é que são equivalentes. Depois, para mim, uma das grandes utilidades isto é usar as digitais que usem, enfiar dados de um lado e retirando do outro lado, e para mim foi, pela utilização brutal do Redis, nomeadamente porque tinha algumas, algumas mensagens escondidas. Uma delas é que eu posso desapopular a minha plataforma, colocar o Redis no meio, e se necessitar deparar o estado, o estágio a seguir do processamento, posso depará-lo e deixar-as uma mensagem lá no Redis, e depois ligá-lo outra vez, e descarregá-las outra vez. Extravelmente rápido. E permite-me responder ao caso em que eu não tenho performance suficiente para cursar aquelas mensagens todas, porque tive um pico, mas vou ter daqui a 10 minutos, então basicamente os novos clientes continuaram a enviar mensagens, acumulo o Redis que é extremamente rápido, e à medida que eu vou tendo capacidade disponível, vou batendo esse Q, e consigo então não perder os pedidos, vou introduzir um delay, é verdade, mas consigo fazer face a esse problema. E, obviamente, aquele comando R, ou PL, que é extremamente interessante para fazer uma monitorização de quais é que são os pedidos que já vão ser processados e incluídos. E se, obviamente, se as vossas aplicações precisam de trabalhos em background, que é o normal, enviar os e-mails que a a gestão é um bocadinho lento, ou fazer um testemunho de imagens, ou qualquer tipo de outro processamento, por brincadeira, poderia ser um daqueles jobs de uma reviso que vai demorar duas semanas e meia, o que vocês podem fazer é fazer ao fundo esse trabalho, não para o vosso processo, especialmente quando estamos a falar de aplicações web, é chato pela luz e agora ficar à espera, mas em diálogo ao background. Ok? Há várias formas de fazer isso, conceptualmente é uma coisa relativamente simples, que é usar o release como job queue, é rápido, permite-me ter listas, o primeiro que entra é o primeiro que sai, posso ter várias listas, propriedades, é uma coisa... conceptualmente sim, implementar um bocadinho mais trabalho, e depois o que eu tenho à frente é um conjunto de workers que vai tirando um trabalho de cada vez da lista, que seria qual é que é a classe, ou a função a executar, quais são os argumentos, e vai executando esses trabalhos. obviamente vocês podem desenvolver isto, mas na verdade isto já está desenvolvido, começou por ser desenvolvido pelo pessoal do Bitcoin, que é um software Google chamado T-SQ, e que tem um port para PHP, que vos permite fazer exatamente as mesmas coisas, mas em PHP. Bem, conclusões, e até porque já me estou passando a ter os testes ficados das horas, conclusões, são duas peças de software que fornecem, têm funcionadores diferentes, mas que são extremamente interessantes, e que em muitas ocasiões são extremamente interessantes de serem usadas juntas. Na nossa experiência, permitiu-nos, o facto de nos permitir desapropelar, entre aspas, andares da aplicação, e nos permitir responder àquele excesso de carga em que não temos capacidade suficiente para operar os dados naquele momento, apesar de não aumentemos, mas quando naqueles picos nós não conseguimos, conseguimos fazer face a essa dinâmica de alteração, e processar a informação toda sem perder. Outra das coisas interessantes, em particular do ZRMQ, é o facto de como termos bindings por passo a todas essas linguagens, eu posso fazer aquele CAD, FAL, PIB, não sei o quê, em que o primeiro é em PHP, o segundo é em Pro, o terceiro é em Python, e o quarto é em monta por exemplo. E isso permite-me facilmente, não sei se alguma vez experimentaram, mas, um tempo, esses processos de tecnologias diferentes, a falar novamente, significam a base de out-of-share, eles introduzem uma latência brutal. Podem ter esse tipo de comunicações com latências minúsculas, e isso permite-vos, ou abre-vos, a possibilidade de fazer aplicações com outros tipos de arquitetura complementar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.